Salve, salve rapaziada, é o professor Marcos Lima aqui na aula de hoje. Vocês vão aprender a compor uma música, é isso mesmo. Com as informações que eu vou passar nessa aula, vocês vão ser capazes de compor a primeira música de vocês. Vão poder botar lá no currículo, compositor. Assiste até o final que eu garanto que vocês vão sair daqui com a primeira música de vocês. Bom, para quem não sabe, no canal toda semana tem uma aula nova. A ideia é que eu seja um professor online de vocês. As aulas são grátis aqui no canal. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever agora para não tomar falta nas nossas aulas. E como diz o Serjão dos Foguetes, senta o dedo no like. É a nossa moeda de troca. Eu trago aula toda semana, você senta o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha as aulas. Só isso. Vamos lá. Bom, para começar vamos entender a estrutura básica da música, que é ritmo, harmonia e melodia. Ritmo é meio auto-explicativo, é a parte percussiva. A gente tem a harmonia da música. O que é a harmonia da música? São os acordes que a gente toca durante a música. São aquela sequência de acordes que compõem a música ali, que cria um ambiente para melodia. E por fim, a melodia. O que é melodia? A melodia é aquela sequência de notas ordenadas com determinada ordem e com determinada duração que de fato identificam a música. Não é o ritmo, nem mesmo a harmonia que determina a música. O que define se essa música é a música tal ou é a música tal é a melodia. Quando a gente ouve, por exemplo... Quando a gente ouve isso, você já identifica, pô, essa música é aquela, a garota de Ipanema. E veja bem, não é nem a letra, né? Não precisa nem da letra para identificar só essa sequência de notas. É lógico que acompanhando isso, a gente tem o ritmo de Bossa Nova. E tem os acordes. Coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina. Não é isso? Então a música tem essas três partes. O que define a música é a melodia. A harmonia tem como objetivo criar um ambiente, mas isso não caracteriza a música. Inclusive, a gente pode tocar a mesma música, ou seja, a mesma melodia com outros acordes. A gente chama isso de reharmonizar. E o ritmo, menos ainda. E quando a gente compõe a música, pensando nesses três elementos, o que vem primeiro? Quando o cara compõe a música, ele pensa no ritmo, ele pensa na harmonia, ele pensa na melodia, porque a melodia é o mais importante, então a música tem que começar a ser feita pela melodia. Ou ele faz isso tudo ao mesmo tempo, não existe uma regra. Eu já tive a oportunidade de conhecer e conversar com vários compositores bacanas, assim, de que tem música na novela, música no rádio, e perguntar mesmo. Falaram, cara, como é que você faz? Como é que é teu processo? Alguns falam assim, olha, eu recebi uma encomenda de fazer um reggae para a novela tal, eu tinha que fazer um reggae, então eu comecei pensando no ritmo, que tinha que ser um reggae, e aí pensei, obviamente, num tipo de melodia desses características dessas músicas, um tipo de acordes, de sequência de cadência de acordes, né, para essa harmonia. Enfim, tem outros que falam assim, ah, eu toquei uma sequência de acordes aleatórias, eu comecei a tocar uma sequência de acordes que eu achava bonita, e a partir daí comecei a cantarolar uma melodia, e a música nasceu assim. Ou seja, um começou com a ideia do ritmo, o outro começou a fazer a música a partir da combinação dos acordes, aí criou ali um ambiente bacana, e começou a desenvolver melodia. Outras pessoas criam músicas única e exclusivamente, principalmente quem não sabe tocar um instrumento, única e exclusivamente com a melodia. Ele começa a suviar ou cantarolar uma sequência de notas, e fala, olha, eu fiz essa música aqui, ou outro músico vai lá e coloca harmonia. Lembrando que a letra é uma parte que você acopla a melodia, né, a música existe como nota, aí depois você bota a melodia. Quando você fala, ah, vou fazer uma música, aí já pensa na melodia e a letra, não necessariamente. Embora também tem algumas pessoas que relatam e falam assim, ah, cara, eu tinha uma letra, e aí eu li a letra e automaticamente comecei a encaixar notas em cada uma daquelas palavras e fazer uma música, enfim. Então, pra começar, não existe uma regra, você pode começar de diversos pontos. Vamos ver como é que a gente vai fazer a nossa primeira música, pensando nessa organização das coisas, mas é importante dizer, gente, que como qualquer coisa dentro da música, essa história de compor, ela vem, lógico, tem umas informações que vão ajudar a gente, que é o que eu vou ensinar aqui hoje, mas é uma coisa de repetição, de tentativa e erro, de esforço, de prática. Então, as suas composições vão ficar boas na medida que você compõe, que você pratique e exerce. Tá, mas então você falou que ia dar o passo a passo pra eu conseguir compor a minha música, como é que acontece isso? Então, vamos lá. Bom, primeiro é legal pensar na ideia do que é uma música tonal. Aquela coisa, né, todo mundo já ouviu falar, essa música tá em dó. Não, o tom dessa música é ré, não, o tom dessa música é mi menor, o tom dessa música é ré menor, enfim. Não tem essa história. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a música tem esse universozinho que a gente chama de centro tonal. O que que na prática quer dizer isso aí? Quer dizer que a gente tem uma escala, que pode ser uma escala maior, aí a gente tem um centro tonal maior, ou uma escala menor, que aí vai ser o centro tonal menor, e com essas notas dessa escala organizando, ordenando de formas diferentes as notas dessa escala, a gente cria as melodias. Da mesma forma, a gente tem os acordes, o campo harmônico, a harmonia. Quando a gente fala que uma música tá em dó maior, ele tá utilizando os sete acordes do campo harmônico de dó maior, que nada mais é o campo harmônico do que acordes que a gente gera a partir daquela escala. Ou seja, quando a gente tem a ideia de centro tonal, tudo gira em torno de uma escala. Então, quando a gente fala de uma música, vamos compor uma música em dó, a gente vai utilizar a escala de dó para ordenar as notas e fazer a melodia, e vai usar a escala de dó para criar os acordes, o campo harmônico, que vai ser aquela outra etapa, né? A gente não tem melodia, harmonia, ritmo, que vai ser a harmonia da música, que vai criar o ambiente, todo o contexto da música. Então, uma estratégia muito bacana para você compor uma música é você determinar. Um tom. Então, eu posso compor uma música em dó, aí o que eu tenho? Para criar melodia, as notas da escala de dó. E para harmonia, eu vou usar o quê? O campo harmônico de dó. Da mesma forma, eu posso usar a escala de ré menor para compor uma música, que a música estaria na tonalidade, no tom de ré menor, e uso o campo harmônico de ré menor. E aí já vale uma observação. Uma música no tom maior, ela é mais alegre, ela é mais aberta, né? É uma música em tom maior... Ela tem essa coisa do... E uma música no tom menor... Ela é mais introspectiva, né? Eu brinco que, às vezes, lógico, isso é uma brincadeira, tá, gente? Mas, pelo título da música, você já sabe se a música está no tom maior ou no tom menor. Então, tipo, a música é... Meu amor se foi e eu perdi tudo na vida. Pô, provavelmente essa música está na tonalidade... Lógico, é uma brincadeira, tá, gente? Mas, provavelmente, essa música está na tonalidade menor, né? O cara vai fazer uma música ali com centro tonal menor, que é uma música mais... Tá, então isso já é um ponto de partida, assim. Eu vou fazer uma música que tem uma pegada mais introspectiva ou mais triste até. Provavelmente eu vou adotar um campo harmônico menor. Vou fazer uma música pra cima, pra celebrar. Provavelmente vou usar a tonalidade maior. Dentro dessa ideia, como eu falei, que não existe uma regra, vamos usar uma estratégia. A gente vai definir que a gente vai tocar uma música na tonalidade maior. E aí vamos escolher a tonalidade do maior, só porque ela é mais fácil. E aí a gente vai primeiro criar a harmonia, ou seja, a gente vai pensar numa sequência de acordes que vai criar um clima, vai criar um ambiente. E a partir daí a gente vai fazer a melodia. Lembrando que a gente está na dó, então os acordes têm que ser do campo harmônico de dó. E a melodia tem que ser criada apenas com as notas da escala de dó, pra começar. E aí vale uma ideia também. Uma música é feita de partes também, no sentido assim, né? A música tem uma introdução, aí ela tem um verso, depois a parte B, aí depois tem o refrão, aí tem ponte. Enfim, existe uma estruturazinha da música, mas basicamente você repara que a música é feita por partes. E tem outra coisa também que vocês têm que perceber na hora de compor. Isso também ajuda a gente a tirar a música. Que essa organização de acordes sempre respeita uma ideia que a gente chama de quadratura. O que é isso? A música sempre acontece em grupamento de quatro compassos. Se você pegar, só olhar os acordes de uma música, você vai ver que eles acontecem de quatro em quatro compassos. A música, se você olhar os acordes, cada parte são quatro compassos. Aí vai pra parte B da música, são quatro ou oito, né? Múltiplo de quatro. Quatro ou oito compassos, tal. A gente chama isso de quadratura. Então pra essa sequênciazinha de quatro compassos, pra primeira sequência, a nossa música vai ter duas partes. Vamos pegar ali no campo harmônico, vamos olhar ali no campo harmônico. Vamos experimentar, obviamente, a gente vai experimentar combinações. Vamos experimentar uma combinaçãozinha de quatro compassos ali, utilizando os acordes daquele primeiro campo harmônico ali. Pra não perder muito tempo, eu já escolhi aqui uma sequênciazinha. A gente vai fazer Dó. E menor. Conforme tá escrito. Lá menor. Sol pra terminar a primeira quadratura. Eu vou tocar isso duas vezes. A primeira parte da música vai ser isso tocado duas vezes. Dó de novo. E menor. Criamos a primeira harmoniazinha da parte A. Vamos pra parte B. Pra dar uma mudança, a gente vai fazer... Um compasso de Ré menor. Um compasso de Sol. Um compasso de Am. De Mi menor. E um de Am. Nos quatro primeiros compasso. Nos quatro primeiros compasso. Nos quatro seguintes vão ser... Beleza. Criei aqui a harmonia da minha música que eu vou compor. Como é que eu fiz isso? Determinei a tonalidade. Peguei o campo harmônico dela. E organizei os acordes sempre pensando na história da quadratura. E criei a parte A da música. Com oito compassos dentro da quadratura. E criei a parte B. O que a gente vai fazer agora? Toquem esses acordes. E em cima desses acordes vocês podem fazer com a voz. Eu vou fazer com violão. A gente vai, no caso, tocar as notas da escala de Dó. A gente ali vai tentar organizar a escala pra fazer uma coisa bonitinha. Uma melodia bonitinha. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou gravar. Essa sequência que eu acabei de fazer é a parte A e a parte B. Eu vou criar uma base. Vou deixar tocando. E conforme ela for tocando, eu vou pegar as notas da escala de Dó. E vou combinar e vou criar uma melodia. Bom, a base gravada. Vamos criar agora a melodia. Você pode gravar a base, gente, com celular. Não precisa gravar vídeo nem nada que nem eu tô fazendo aqui. Pega o celularzinho, bota pra gravar o áudio. E fica tocando a parte A repetidas vezes. E em cima desenvolve a melodia. Eu vou desenvolver a melodia tocando no violão. Você pode criar essa melodia cantando. Já só nananã, fazendo nananã com as notas da escala com a voz. Eu vou fazer no violão primeiro. Porque fica bem didático. Pra mostrar pra vocês que eu tô só usando a escala de Dó. E eu particularmente gosto. Aliás, tem muitos compositores que falam Ah, eu pra compor eu sento no piano e toco as notas da melodia ali no piano. Ah, mas eu não sei a escala de Dó no braço do violão. Então, pra esse exemplo didático de como compor, eu vou passar as notas da escala só nesse trechinho aqui. E vou me obrigar a compor uma música só com essas notas da escala de Dó nesse trechinho aqui. O que não é necessariamente obrigatório. Você pode estender essas notas pra oitavas e fazer uma melodia que tem uma extensão muito maior. Mas aqui eu vou fazer uma melodia só usando as notas da escala de Dó, como tem que ser. Só que nesse trecho aqui. Então, eu vou largar a base ali e vou brincar. Vou ficar brincando com essas notas aqui até soar algo bonito. E esse algo bonito eu vou adotar, vou gravar e vou adotar como minha melodia. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Usar as notas da escala aqui. São todas essas notas aqui. Então, começou. Isso é uma parte. Isso é uma parte. Aí começaria tudo de novo? Eu repetiria. Enfim, deu pra pegar mais ou menos a ideia? Bom, beleza. Então é isso. Se você tá muito iniciante, ainda não entende muito sobre campo harmônico, escala maior, usa esse exemplozinho que eu dei. Componha suas músicas com esses acordes de Dó que ficaram ali na tela. E com essa escala de Dó que eu também passei ali no início do braço do violão. Se você já tem um pouco mais de conhecimento, aplica essa estratégia pra outras tonalidades. Enfim, utilizando outras escalas. Beleza? Até a próxima semana. Senta o dedo no like. Ativa a notificação. Até lá.